Olá, vamos dar início ao nosso quarto programa, que se chama Entrevistas para o Brasil, como o programa da Fundação Personal Gramo, que pretende discutir o futuro do país. Este programa baseia-se nos estudos que a Fundação Personal Gramo iniciou no ano passado, reunindo mais evidentes especialistas, pensadores, pesquisadores, que se debruçaram sobre aqueles temas que nós achamos fundamentais para construir um verdadeiro projeto nacional no movimento, de um ponto de vista democrático e popular. Esses livros, vocês podem ver aqui no exemplar deles, compuseram a coleção Projetos para o Brasil. São ao fundo 19 livros e a boa notícia é que eles podem ser baixados e acessados rapidamente através da nossa página na internet www.ltaabramo.org.br. Um desses temas importantes tratados na nossa coleção Projetos no Brasil é algo que é fundamental para todo mundo que trabalha com a gestão pública, mas também, eu diria, para a cidadania em geral, que é o tema dos consórcios públicos, que resultou neste livro com a coordenação da Marcela Cherubini e do Vicente Treves. E nós temos hoje o prazer de receber aqui no auditório da coleção Pessoa Brama um dos coordenadores, que é justamente o Treves, o Vicente Treves. O Vicente Treves é uma verdadeira referência para todo mundo que discute a questão federativa. Nesse sentido, ele até dispensaria apresentações, mas eu vou ter o protocolo de apresentá-lo. Vicente Carlos e Platreves, ele é sociólogo, atualmente ele é o secretário de Juntos de Nações Internacionais Federativas da Prefeitura de São Paulo, integra a coordenação do Observatório dos Consórcios Públicos do Federalismo, foi consultor da Presidência da Caixa Econômica Federal, foi assessor especial do Ministro da Justiça, foi secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República no governo do presidente Lula e foi também secretário nacional de Assuntos Institucionais do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos conversar com o Vicente Treves sobre os consórcios públicos, sobre as agendas do Estado brasileiro, em quatro blocos. Nos três primeiros, eu vou ter o privilégio de conversar com o Treves. Mais um quarto bloco será feito com a participação de você que está nos acompanhando pela internet. Basta mandar suas questões, suas perguntas, para este endereço aqui, tv.com.br, que ela será, depois como dita, entusiasticamente pelo Vicente. Bom, então, vamos ao que interessa. Antes de mais nada, Trevas, muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu quero iniciar com uma pergunta básica. Interessante que na introdução que você e a Marcela fizeram para o livro, você vai apontar para um certo consenso que há entre todos os autores, com relação ao fato de que os consórcios públicos seriam uma inovação institucional promissora. Então, eu queria que você nos falasse um pouco sobre o livro, mas nos explicando o que é afinal um consórcio público e por que ele é uma inovação promissora. Eu queria, inicialmente, afirmar uma convicção de que o trabalho desenvolvido pela nossa Fundação Pessoa Abramo, em várias frentes, mais uma delas, a tentativa de, a partir de dez anos de uma experiência, de conduzir o país, repensar ou desenvolver um projeto de desenvolvimento, é uma tarefa que tem um sentido muito estratégico para todos nós. Todos nós que somos militantes do Partido dos Trabalhadores, todos nós que somos cidadãos, que buscam um país diferente, um país que enfrente as suas mazeras, as suas desigualdades, e um país que tem um destino muito importante na integração do nosso continente sul-americano. Então, eu queria, inicialmente, dizer que o esforço coordenado pela Fundação é importante, porque qual foi o sentido desse esforço? É que nós temos de pensar, estrategicamente, os nossos dilemas, os nossos desafios e o nosso projeto. Muitas vezes, todos nós, no cotidiano, estamos muito envolvidos na agenda do dia a dia, na operacionalidade das tarefas. Se nós não formos capazes de pôr em perspectiva aquilo que nós estamos fazendo, nós poderemos perder de vista uma dimensão fundamental de tudo o que está acontecendo no Brasil, que é a dimensão de sua sustentabilidade. A partir da eleição do presidente Lula, de sua reeleição, da eleição da presidente Dilma, esse país, o nosso país, passou e está fazendo profundas transformações na economia, na estrutura social, tudo isso se projetando nas condições de vida do povo brasileiro. Mas essas transformações são complexas, e mais ainda, e elas conduzem a um conjunto de questões. Uma delas é justamente o papel do Estado na condução da agenda da sociedade. Parece uma banalidade, mas o governo Lula sucede a um ciclo que tinha uma outra concepção da agenda do país, uma outra concepção da dinâmica da sociedade brasileira. Aquele momento em que tentou-se convencer a maioria do povo brasileiro de que a sua agenda, as suas necessidades, seriam respondidas e abordadas através da loja do mercado. E que o Estado teria apenas um papel subsidiário. E nós sabemos que a vida, não só no Brasil, mas na história contemporânea, mostrou que era um equívoco profundo, mais do que um equívoco, era uma aposta errada, cujo resultado, crises, recessões, desemprego, aumento da desigualdade, inclusive naquelas regiões que já tinham conseguido, historicamente, reduzir as suas desigualdades. Hoje, uma das marcas, a dinâmica da sociedade americana, por exemplo, é o aumento das desigualdades. Então, nesse contexto de uma nova agenda, de um novo ciclo histórico do nosso desenvolvimento, a questão do Estado é central. Não é uma questão exclusiva, porque a questão também da cidadania é fundamental. É um Estado que deve estar sob o controle da cidadania, sobre ele, controles sociais devem ser exercidos, mas ele tem uma centralidade da condução de um projeto de nação e desenvolvimento. Então, é nesse contexto da retomada do protagonismo, de uma centralidade do Estado, à medida que ele seja capaz de retomar a sua capacidade de investimento, de formatar e implementar políticas públicas capazes de configurar um projeto de desenvolvimento, de enfrentar a agenda da desigualdade, da pobreza, a agenda do desenvolvimento, a agenda do pleno emprego, que a questão do Estado se coloca. E aqui vem uma questão importante, sobre a especificidade do Estado brasileiro. Nós somos um Estado federal. E aqui, uma observação geral. A maioria das sociedades contemporâneas, elas se organizam através de outra forma de Estado, que é o Estado unitário. Nós somos uma minoria de países que se organizam através de uma forma chamada forma federal. O que é esta forma? É uma forma de organizar o Estado a partir de esferas autônomas de governo. No nosso caso, o nosso Pacto Federativo de 88, inclusive, fez uma grande inovação ao constituir uma federação trina. Uma federação composta pelo governo central, pelo governo nacional, pelo governo federal, pelos Estados federados e pelos municípios. E aqui, uma observação. Em outros Estados federais, os municípios, embora tenham a autonomia administrativa e, às vezes, financeira, não têm a condição de ente federado. Então, eu quero dizer que nós estamos diante de uma complexidade brasileira que foi justamente a reconfiguração do nosso Pacto Federativo numa dinâmica de três esferas de governo. E aí, quais são as questões? É como estabelecer uma relação de cooperação e coordenação entre esse Estado que se organiza através de esferas autônomas de governo. Por exemplo, um conjunto importante e estratégia das políticas federais constituídas a partir do governo Lula, por exemplo, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, os mais médicos, por exemplo, já na gestão da presidenta Dilma, são inicialmente políticas federais, mas para chegar no território, na cidadania, ela precisa passar por uma contratualização federativa. Ou seja, como envolver os Estados federados e os municípios naquela política pública. Ora, quando o Pacto Federativo de 1988 foi constituído, nós estávamos saídos de um período de ditadura militar, de regimes autoritários. E havia uma grande preocupação dos constituintes de aprofundar a descentralização política do país, como, inclusive, um dos mecanismos, uma das vacinas para recaídas futuras de recentralização autoritária. E, por isso, a nossa federação é fruto de uma Constituição que primou pela descentralização. Mas o Estado brasileiro, descentralizado pela lógica da nossa Constituição de 1988, ele revelou carências de mecanismos de coordenação e de cooperação. Por isso, os consórcios públicos são arranjos institucionais, formas institucionais de cooperação e correlação entre as esferas de governo que compõem a Federação Brasileira. Para superar uma ação fragmentada do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, em suas atividades, em suas políticas públicas, uma das marcas é a fragmentação. Por exemplo, o tema da mobilidade urbana, do transporte público urbano. Eu vivo numa região metropolitana, cada vez mais unificada pela dinâmica do cotidiano, pela dinâmica da economia, do emprego, do trabalho, dos serviços. E, no entanto, sobre esse tema fundamental, esse mecanismo fundamental, que é transitar no território, nós temos simultaneamente 40 decisões. 39 decisões dos 39 municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo e mais a decisão do Estado de São Paulo. Por isso, o consorciamento público, o consórcio público, é a possibilidade de dar coerência à ação das políticas públicas, de dar efetividade a serviços públicos que, muitas vezes, operados de forma fragmentada, não produz qualidade, não produz universalidade, que são os compromissos do pacto político do nosso país. Eu acho que na sua exposição fica muito clara a importância dos consórcios públicos. No entanto, pensando na gestão do país, creio que se poderia falar que é ainda um mecanismo pouco utilizado. Aqui você atribuiria a isso, e eu já emendo uma questão que sempre aparece nessa discussão. Quer dizer, faltam leis, então, problema jurídico, para que isso seja implementado, ou é uma questão de decisão política? Eu diria que é uma questão de decisão política. Porque, veja, o Estado brasileiro, hoje, além de ter as suas competências, os seus enunciados, as suas diretrizes, muito bem desenhada pela Constituição, ao longo do processo recente, ele foi produzindo novos marcos regulatórios. Nós temos, por exemplo, o Estatuto da Cidade, que é um marco regulatório muito importante. Nós temos o marco regulatório da questão do saneamento, o marco regulatório dos resíduos sólidos, e o mais recente é o marco regulatório da mobilidade urbana. Entretanto, a grande questão, hoje, não são os marcos regulatórios, estão postos, mas a capacidade, eu diria, a incapacidade de implementá-los. E aqui nós remetemos à questão da política, em duas grandes dimensões. Primeiro, uma dimensão mais estrutural, histórica, que remete às formas pelas quais o Estado brasileiro é conduzido. Eu diria que hoje nós vivemos uma tensão estrutural muito forte, que é sobre os padrões contraditórios de condução do Estado brasileiro. E eu estou falando de um Estado brasileiro que é um Estado federal, e, portanto, a condução desse Estado em suas diferentes esferas de governo. Ou seja, tanto uma esfera que é federal, 27 esferas regionais são os Estados federais e os Estados federais, e 5.570 esferas municipais. E nós vivemos uma contradição, uma tensão entre um padrão de condução que busca ter na democracia, na república, no desenvolvimentismo, nos direitos da cidadania, as suas novas de conduta, e o velho padrão que constituiu e conduziu o Estado brasileiro por séculos, que é o padrão oligárquico, patrimonialista, autoritário, planterista, cartorial. Portanto, nós temos, tensionando as políticas públicas, o conflito desses padrões de condução do Estado brasileiro. Por outro lado, essa referência que eu fiz agora é uma referência mais estrutural, mas nós vamos ter de enfrentá-la. E a reforma política, inclusive, é uma das agendas para enfrentar esse pano de fundo da questão do Estado brasileiro, que é os seus padrões de condução. Mas, simultaneamente a essa questão mais estrutural, nós temos uma outra, que se refere às capacidades do Estado brasileiro, melhor dizendo, aos déficits de capacidade do Estado brasileiro atualmente. Porque com a crise dos anos 90 e mesmo dos anos 80, aquilo que a literatura chama as décadas perdidas, o Estado brasileiro, que no passado já constituiu capacidades, porque no ciclo pretérito do desenvolvimento foi o nacional desenvolvimentismo, nós construímos instituições importantes, como os bancos públicos, como grandes agências de desenvolvimento regional, como foi a Sudene e outras modalidades, durante essas décadas perdidas, nós fomos desconstituindo essas capacidades. E, portanto, hoje o Estado brasileiro, nas suas diferentes esferas de governo, opera com um déficit de capacidade de planejamento, de gestão de serviços, de gestão de investimento, de incapacidade de regulação pública, e também uma dificuldade de fazer a gestão do território. O Estado brasileiro está muito descapacitado, com pouca capacidade de fazer problema na gestão do território. E é nesse contexto que eu respondo a sua indagação. Hoje nós estamos precisando, na verdade, de uma nova cultura política, que entenda que o pacto político do país é um pacto que tem na questão democrática, na questão social, a sua centralidade. E isso implica políticas que enfrentem desigualdades sociais e regionais, a extrema pobreza, políticas que prometem à sociedade um horizonte de pleno emprego. Enfim, uma política que também ajude a cidadania a se expressar de uma forma efetiva. Eu quero registrar, Prevas, que nós já temos 326 pessoas nos assistindo, a quem eu reforço o convite para que nos enviem suas contribuições e, principalmente, as questões por trevas através do endereço tv.fpagrama.org.br. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas a gente já volta com essa agradável conversa com esse ente. Eu quero registrar, pero eu não tenho nada. Eu quero registrar, por favor. Eu vou postar aqui. Eu quero registrar. Eu vou postar aqui. Eu quero registrar. Obrigada. 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 Eu queria que vocês me dissesse então a partir de toda a discussão que vocês estavam fazendo sobre o governo, como se deu a escolha do sistema de circular dados. Então, como a Arioli observou, a proposta, quer dizer, esse instrumento dos consórcios públicos é uma proposta, na forma atual, recente. Ela é fruto da regulamentação de um artigo que foi produzido por uma reforma, por um meio constitucional, nos anos 90. É uma lei de 2005, regulamentada em 2007. E, portanto, nós estamos diante ainda de um instrumento que tem um significado importante, mas ainda não tem uma visibilidade e uma compreensão mais ampla. Portanto, a publicação, quando nós recebemos o convite da Fundação e reunimos um conjunto de pesquisadores, gestores públicos sobre a matéria, o nosso propósito com essa publicação foi esclarecer esse personagem. Afinal de contas, o que é um consórcio público? Para que serve? Em que contexto ele se constitui? Em que agenda, em que desafios ele se relaciona? Quais os desafios com os quais ele vai lidar? Então, nós organizamos essa publicação a partir de dois momentos importantes. Primeiro, nós tivemos a preocupação de contextualizar esse arranjo institucional. E aqui vai uma observação importante. Nós somos um país que, muitas vezes, tem dificuldade de situar as ideias, as ideias e o seu lugar. Isso aqui já é uma reflexão clássica. Nós somos um país de liberais na escravidão. Democratas, sem povo, sem direitos, sem cidadania e tudo. E, muitas vezes, nós estamos sempre em busca de referências, modelos, paradigmas e vamos nos apropriar de produtos sem processos. Então, a primeira parte do livro teve a preocupação de explicitar o contexto no qual surge a ideia, a agenda do consorciamento, a nacionalidade do consorciamento e os seus desafios. Esse é um capítulo primeiro do qual eu sou o autor, tento estabelecer uma relação entre esse arranjo institucional e o nosso federalismo. Há um outro capítulo importante que tenta mostrar um pouco o contexto mais contemporâneo do capitalismo brasileiro, do capitalismo mundial e os seus reflexos na coordenação do território. E também nós tentamos explicar qual foi o avanço enquanto institucionalidade, enquanto legislação. Porque o consorciamento é uma ideia antiga. A forma atual, que é a forma do consórcio público, é uma ideia contemporânea. Mas foi uma grande trajetória, uma grande promessa e que não se cumpriu totalmente. Inclusive, a própria lei formatada em 2005, e regulamentada em 2007, ela se estruturou a partir de uma compreensão dos desafios e das dificuldades do que existia anteriormente em forma de consorciamento. Por exemplo, nós estamos numa região aqui onde fizemos ensaios importantes. O consórcio do ABC, que é uma referência hoje àqueles que estudam ou praticam o consorciamento, ele foi constituído no período anterior a essa legislação. Nós estudamos muito essa experiência e outras experiências. E, nesses estudos, nós fomos observando as debilidades. Por exemplo, esse consorciamento que associava entes públicos produzia uma associação privada. Isso tinha muita dificuldade de dar sustentabilidade às políticas públicas. Então, nós buscamos um marco jurídico, primeiro, que desse, de um lado, garantia jurídica, e, de outro lado, também, contemplar na legislação uma arquitetura de gestão. Então, a lei dos consórcios públicos é uma lei muito sofisticada, porque, além de dar uma segurança jurídica, ela, nos seus procedimentos, configura um modelo de gestão. Mas, de toda maneira, então, uma primeira parte foi esclarecer e também um debate doutrinário do direito administrativo constitucional sobre essa questão do consorciamento. Porque nós estávamos também diante de uma novidade, que era o município como o terceiro ente da federação, como falei na parte do primeiro bloco. Então, num segundo momento, nós tentamos também, porque eu não posso obter a compreensão e mesmo o interesse das pessoas se o que eu falo não tiver um sentido prático, se não for um instrumento de ação, se não ajudar a superar os problemas reais das pessoas, das cidades, da sociedade. Então, nós tivemos a preocupação de refletir o tema dos consórcios públicos a partir de suas diferentes aplicações. Ou seja, os consórcios públicos da dinâmica da saúde, os consórcios públicos da dinâmica dos resíduos sólidos, os consórcios públicos da dinâmica das regiões metropolitanas. Então, nós tivemos a preocupação também de dizer que este é um debate prático em curso. Hoje nós estamos tentando, e existe já um universo significativo de consórcios públicos em diferentes áreas das diferentes políticas públicas, cada um com suas especificidades. Portanto, nós organizamos o nosso livro nessa dupla dimensão. Primeiro, dar uma inteligibilidade mais abrangente daquilo que se oferta e estabelecer as conexões desse instrumento de organização, de cooperação do Estado brasileiro, que são os consórcios públicos, com a agenda prática da vida de todos nós. Então, vamos pegar resíduos sólidos. Inclusive, os municípios estão muito tensionados positivamente por uma pressão para eliminar os lixões, para, inclusive, resolver de outra forma o ciclo dos resíduos sólidos das suas decidações. O lixo da Praia Grande, todo dia, sobe a Serra do Mar. O municipalismo afirma várias ideias generosas. Uma delas é que tudo se passa nas cidades. Claro que essa visão é generosa, mas é uma visão que precisa ser relativizada. tudo se passa na cidade, mas tudo não se resolve nas cidades. Por exemplo, a Dinâmica do Emprego. Tem cidades onde os seus moradores trabalham fora. Ou os seus trabalhadores, os seus operários, não residem só na cidade que abriga uma planta industrial, por exemplo. Portanto, a ideia de que os governos locais e membros dos governos regionais, para resolver os seus problemas, tem de estabelecer formas de coordenação e de cooperação. Porque um conjunto de suas questões já não se resolve só numa lógica autárquica. Porque muitas vezes, uma certa doutrina do municipalismo levava a uma ideia de uma vida autárquica, autossuficiente. Não, nós fazemos parte de territórios mais amplos, de um Estado, de um país, de uma região, de um continente. E pautas da nossa vida já ganham essa dimensão. Nós estamos numa fase da humanidade que se universaliza, se globaliza, assim por diante. Então, o instrumento do consórcio é um instrumento importante porque ele está possibilitando sair de impasses. Municípios não têm mais capacidade de resolver no seu território alguns problemas, como esse citado. Ou não têm condição de operar, na sua solidão, alguns serviços públicos. Por exemplo, o serviço de urgência e emergência, o SAMU. Para muitas cidades, ela não tem capacidade de operar a urgência e a emergência. E já está se formando consórcios para operar, não só a questão da saúde em geral, mas a questão da urgência e da emergência. Mais ainda, nós sabemos que, cada vez mais, os municípios têm não só uma agenda de serviços públicos, mas a agenda do seu desenvolvimento local e regional. E, por isso, um município, para ter um projeto de escuturo, ele tem de estar numa dinâmica de desenvolvimento regional. E o que acontece é a fragmentação. E com a formação de consórcios, não só para operar serviços, mas para operar projetos de desenvolvimento regional. Qual é a vocação daquele território? Como compartilhar arranjos produtivos, cadeias produtivas, que não são só no município, elas estão numa certa região e, para dar potência àqueles arranjos produtivos ou cadeias produtivas, eu posso, no consórcio, empoderar essa realidade econômica muito importante para aquele conjunto de municípios que compõem um certo território articulado. Então, eu diria que o consórcio é um instrumento. Agora, com todo instrumento, ele não tem vida própria. Mesmo porque, como arranjo institucional, o consórcio público não tem nenhuma competência originária. Ele vai operar competências delegadas. São os entes federados, municípios ou municípios com Estado, que irão delegar a esse personagem competências que são originárias a esses entes, aos municípios ou aos Estados. E só que esse arranjo, ele, eu acho, é um avanço, porque quando os municípios delegam ao consórcio suas competências, eles não renunciam. É uma delegação por supervisão, porque, ao participar da direção do consórcio, os prefeitos mantêm a sua governabilidade sobre aquela competência originária do seu município. como vocês sabem, quando a conversa é boa, passa rápido, a gente está chegando ao final do nosso segundo bloco, nós vamos fazer já já umas entrevistas para o Brasil. Já estamos de volta com as entrevistas para o Brasil da Fundação do Seu Abramo, um conjunto de entrevistas com os coordenadores dos nossos estudos, que resultaram em uma coleção muito interessante de livros, denominada Projetos para o Brasil. Eu gostaria de reiterar o convite que todos procurassem na nossa página, www.podcast.com.br. Todas essas publicações, são autores de nove livros que eu já disse sobre distintos temas de interesse nacional. E eu tenho certeza que essa leitura vai oferecer a todos e todas um belo diagnóstico sobre o Brasil, e principalmente uma projeção de futuro para o país, baseado na concepção de um desenvolvimento inclusivo, de um desenvolvimento democrático popular, de um debate estratégico que é importante para todos nós. E hoje nós estamos aqui com um desses atores, coordenadores, o Vicente Trevas, que está aqui nos dando uma aula sobre o que são os consórcios públicos. E no bloco passado, ele estava falando, ele estava dizendo sobre como o consórcio público pode, efetivamente, colaborar com a solução dos problemas locais, e citou um exemplo referente à saúde. Então, quando nós pensamos em saúde, evidentemente nós pensamos no nosso arranjo institucional chamado SUS, sistema único de saúde, que de alguma forma tenta resolver esse problema das distintas competências federativas. Então, eu gostaria de perguntar, como é que o sistema único de saúde se articula com a ideia de consórcio público? O SUS foi uma antecipação do espírito do consórcioamento, porque, diferentemente de outras políticas públicas, no processo constituinte, a agenda da saúde estava muito articulada pelos seus atores. Desembarcava da constituinte toda uma reflexão sobre a reforma sanitária. Nós tínhamos aquilo que nós chamamos de sanitaristas com uma visão de país, uma visão de políticas públicas, movimentos sociais vinculados à agenda da saúde, e eles produziram, então, enunciados da própria Constituição. Tanto assim que o SUS, como um sistema de articulação intergovernamental de políticas públicas, é um paradigma. Inclusive, ele inspirou o SUAS, que é o Sistema Único de Assembleia Social, ele inspira alguns sistemas nacionais de políticas públicas, na área, por exemplo, da cultura, na área dos envolvimentos sociais. Isso porque o SUS foi capaz de criar uma arquitetura entre as competências dos entes federados na matéria, no caso, a saúde, criar um sistema decisório, criar uma divisão de trabalho e também criar uma agenda de financiamento. Entretanto, o SUS moldou uma articulação vertical entre as esferas federal, estaduais e municipais. Mas ele não resolveu o tema da horizontalidade, que é a articulação do Sistema Único de Saúde nos territórios. Eu, em funções que existem no passado, acompanhei vários casos. Por exemplo, o atual prefeito de Vitória da Conquista, uma cidade importante da Bahia, já é prefeito pela segunda vez, no seu primeiro mandato, e ele é um sanitarista, ele produziu um eficiente sistema de atenção à saúde em sua cidade. E no terceiro ano do seu mandato, ele começou a verificar que mais de 40% do atendimento do seu sistema vinha de outras cidades. os municípios do seu entorno, porque Vitória da Conquista é um polo regional, tinha como agenda principal da saúde a ambulância-terapia, entre aspas. Ou seja, comprava ambulâncias para conduzir os seus doentes para o sistema municipal dessa cidade, que começou a perder qualidade, a quase assim desconstituir, porque não tinha as premissas para manter aquele padrão de atenção. Então, eu quero dizer que, embora o SUS seja um paradigma estratégico, foi uma grande conquista, é um paradigma não só para o Brasil, para outros povos, porque ele traz consigo a ideia da universalidade da atenção à saúde, a saúde como direito, não de condições de trabalho, que era o pacto pretérito, mas como direito do cidadão. Esse sistema está vendo hoje como um dos seus grandes desafios o tema da regionalização. E é no tema do contexto da regionalização da saúde que ganha uma importância para o SUS, o consorciamento público, inclusive um dos capítulos do nosso livro é justamente a relação entre o SUS e os consórcios públicos. Alves Sete, como você sabe, a Fundação Percião Abrão está realizando uma série de fóruns regionais por todo o Brasil, em que nós estamos justamente discutindo os temas que foram estudados nos livros do nosso projeto. E no debate que fizemos, exatamente na Bahia, um dos autores do livro, Paulo, ele levantou questões importantes referentes ao fato de que o consórcio público não é uma ferramenta apenas para ser utilizado nas regiões metropolitanas. Mas ele também é um instrumento importante para os pequenos municípios conseguirem constituir, enfim, digamos, uma escala, seja em termos de financiamento, seja em termos de serviço, uma escala suficiente para ter acesso, inclusive, a alguns projetos e alguns programas públicos. Eu faço essa introdução para te fazer uma questão bastante objetiva, que eu creio também deve ser da curiosidade quem está nos assistindo. Um prefeito de uma cidade qualquer, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, que esteja interessado, que esteja ouvindo, que tenha lido e lido, que fique bastante interessado em constituir um consórcio público, o que você apontaria para ele como um caminho possível para isso? Primeiro, ele procurar a sua Associação Nacional de Prefeitos. Como sabemos, hoje, o municipalismo brasileiro se organiza através de três associações. A Frente Nacional de Prefeitos, que congrega os prefeitos das capitais das grandes cidades, a Confederação Nacional de Municípios, que assume a agenda do pequeno município, e a Associação Brasileira de Municípios, que é a primeira entidade municipalista. Todas essas três entidades operam a agenda do consorciamento. Por exemplo, a Frente tem um vice-presidente para os consórcios públicos, que é o nosso prefeito, Chico Brito, de Mundo das Artes, inclusive presidente de um consórcio aqui na região metropolitana. Então, esse é um primeiro elemento. Mais ainda, o próprio Observatório dos Consórcios Públicos do Federalismo, no qual eu participo, é um projeto multidicional entre a Caixa Econômica Federal, o Programa das Nações Unidas, e a Frente de Prefeitos. A própria Caixa Econômica, que é uma parceira dos municípios, porque ela faz a mediação das políticas públicas, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, tem na sua agenda um apoio ao consorciamento. Nós estabelecemos com a Caixa esse diálogo, e a sua assistência técnica está preparada, inclusive, para ajudar os municípios na formação de consórcios públicos. Ela tem uma excelente publicação, incluindo um texto, para o próprio prefeito sobre a questão do consorciamento. Então, eu diria que esse é o primeiro movimento. Mas, eu também aproveito a ocasião para fazer algumas considerações. O consórcio público não pode ser a fórmula mágica, porque nós temos, às vezes, a mania de buscar, numa variável, a solução para todos os nossos problemas. Inclusive, no texto que nós escrevemos, nós fizemos algumas perguntas. Primeiro, afirmando que o consórcio público é uma inovação, a gente perguntava se essa inovação iria ter o destino trágico de várias tentativas de se inovar. Você sabe, mas ele, há muito tempo, procura se inovar, mas ele tem uma capacidade de restaurar a velha ordem incrível. Nos anos 40, no início desse ciclo, na sua desenvolvimentismo, a consciência do limite das burocracias cartoriais, públicas, da necessidade de produzir burocracias mais operativas, criou-se a figura das autarquias. As autarquias pareciam como a grande fórmula que iria dar conteúdo, operacionalidade, efetividade ao Estado brasileiro. E, com o passar do tempo, a burocracia, a autarquia se envelhece porque as formas do controle público, por exemplo, envelheceram essa forma. Então, eu diria, primeiro, que o consórcio público é um instrumento. E, para ser um instrumento efetivo, ele pressupõe algumas coisas. Primeiro, a natureza do pacto político entre os atores institucionais. Portanto, qual é o pacto que os prefeitos vão construir para elaborar, para formar o consórcio público. O consórcio público é uma estratégia, não é um mecanismo, não é um expediente, porque o pior dos mundos é o seguinte, olha, faz um consórcio que vai ter um dinheirinho do governo federal. Aí, é a morte anunciada. Entende? Porque o consórcio público é uma estratégia para enfrentar de forma mais permanente, mais estrutural, as agendas de serviços públicos dentro do local territorial. Mais ainda, é a promessa de incorporar naquele território consorciado novas capacidades técnicas de gerenciais. Às vezes, o pequeno município não tem capacidade de ter um corpo técnico, se entende, financiar um corpo técnico é o fundamental, até para elaborar os seus projetos de acesso aos programas federais. Eu fui da Caixa Econômica e, muitas vezes, veja, o problema era a inconsistência dos projetos, pela falta de qualificação de qualidade do tempo. Então, em resumo, o consórcio é um instrumento. como instrumento, ele depende dos objetivos que se propõe e dos atores que o conduzem. E, portanto, é, certamente, um instrumento importante e poderoso na medida que os seus atores tenham uma visão estratégica dos seus problemas e vejam no consórcio um movimento estratégico, não apenas um movimento tático operacional no sentido de obter acesso a qualquer tipo de financiamento, que é importante, claro, para as nossas cidades. Nós já chegamos ao fim desse terceiro bloco, mas voltamos já, já, lembrando que, no próximo bloco, Vicente Trevas vai responder as questões que vocês nos enviaram através da internet. Já estamos de volta com entrevistas para o Brasil, que recebe hoje Vicente Trevas e agora ele responderá as interessantes perguntas que nós já recebemos aqui dos nossos espectadores, dos nossos amigos e amigas, companheiros e companheiras que nos assistam. Vamos lá? Vamos lá. A primeira pergunta é o que ou como os governos do PT contribuíram para o avanço dos consórcios públicos? São várias perguntas que eu vou fazendo em sequência e pode responder no bate-pronto. Então, o que os governos do PT contribuíram para os avanços do consórcio público? Essa pergunta veio da Maria Lúcia de Joinville. Então, Maria Lúcia, eu acho que, sem exclusividade, porque há outras forças políticas também abertas ao consorciamento, mas eu quero dizer que o nosso partido tem um papel importante no consorciamento. Veja, eu mesmo, mandatado pelo presidente Lula, tive a tarefa de produzir esse marco regulatório. Mais ainda, foi uma referência importante para todos nós o Celso Daniel, que foi um grande pensador e um grande operador do consorciamento. Hoje, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, nós temos cinco consórcios públicos e, não por acaso, presididos por cinco prefeitos do PT e consórcios públicos em vários partidos. Por que eles foram escolhidos? porque, na verdade, são pessoas que entenderam o sentido estratégico para avançar nas políticas públicas, na gestão de serviços, no desenvolvimento local e territorial, o consorciamento. Então, sim, nós temos um papel, mas quero também afirmar a sensibilidade de prefeitos de outros partidos no consorciamento. Mais ainda, o consorciamento, inclusive, vai pedir uma nova cultura política. claro que a sociedade dá uma série de classe, de dividida de interesse e tudo, mas nós, como governantes, nós temos, e sobre certas agendas, realizar uma consertação estatal, uma consertação federativa, como nós chamamos. Mas, quero dizer, sim, nós tivemos um papel importante e estamos tendo um papel importante. Agora, duas perguntas que se complementam, você até já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que é importante porque realmente suscitam interesse. Uma pergunta é da Lia Rosa Dias, de Curitiba. Ela quer saber quais os principais entraves para a gestão pactuada entre as esferas de governo. E a outra, que é do Jorge Matos, de Araraquara, São Paulo. Ele nos pergunta como superar os obstáculos políticos, como o isolamento ou a autossuficiência dos municípios, para estimular os consórcios públicos? Então, Lia, primeiro, as relações intergovernamentais em qualquer Estado federal são relações difíceis e complexas. Tanto assim que um dos temas dos estudiosos do federalismo é justamente esse, das relações intergovernamentais. É complexa politicamente porque, veja, justamente o federalismo, inclusive, as suas diferentes estérias de governo, expressa as diferentes forças da sociedade. E aí, por exemplo, nesse sentido, quero aqui fazer uma referência à postura republicana, à postura estratégia do presidente do presidente Lula, do presidente Dilma, por exemplo. Na relação do governo federal com os municípios, não é critério para alocação de investimentos a questão partidária, porque nós temos consciência que, mesmo de um partido de oposição, aquele prefeito é o chefe do governo da cidade dele. Eles peçam uma maioria de sua cidade, portanto, a política pública é para essa cidade. Então, eu diria que o primeiro obstáculo é uma cultura política democrática. E não é fácil, porque, muitas vezes, por exemplo, nos estados, há uma tendência para tutelar em relação aos municípios e aos governos dos estados, uma dificuldade de entender esse jogo das autonomias. Mas, enfim, há uma dificuldade política. Há também uma dificuldade de como as burocracias operam as políticas públicas. Por exemplo, eu fui de governo federal durante 10 anos e, na verdade, deles, como secretário de Assuntos Federativos. E eu era um grande arguidor da própria burocracia federal em relação aos programas federais, porque, muitas vezes, a nossa burocracia federal tem uma cultura de estado unitário, ou seja, quem tem racionalidade, quem tem a capacidade de formular é o governo federal e os outros serão operadores da minha razão. E, muitas vezes, isso se expressa na forma de produzir os programas federais. E, por isso, eu dizia, olha, atenção, atenção. E, às vezes, me perguntaram, mas, afinal de contas, você é do governo federal? Eu, como eu estou na presidência, eu opero as duas dimensões do presidente da república, que é chefe de governo, e aí eu sou do governo federal, mas é chefe de estado. Ele tem que ter uma visão da condução do estado brasileiro para o estado federal. Então, um outro elemento importante é a sensibilidade federativa, não só da burocracia federal, mas das burocracias estaduais. Quanto planos estaduais chegam de baixo para cima, como se o município não tivesse a capacidade de compartilhar com esse propósito. Então, há razões políticas, há razões de cultura de burocracia pública, e também, e aqui eu engato com o Jorge, as nossas dificuldades do federalismo brasileiro, que é muito tensionado por aquilo que nós chamamos de nossas assimetrias federativas. E essas assimetrias provocam depois contenciosos federativos. Por exemplo, todos os municípios perante o livrinho que eu não chamo, ou seja, perante o parque federativo são iguais. Agora, também sempre uso esse exemplo. No estado de São Paulo, nós temos um município com mais de 11 milhões de habitantes. São Paulo. No mesmo estado, Borá, não tem 900 habitantes. Então, veja, qualquer agenda que eu coloque na mesa, qualquer indicador que eu coloque na mesa, eu vou revelar uma assimetria. E, às vezes, há dificuldade de juntar os assimétricos, que são simétricos em relação às competências formais, mas assimétricos em relação às capacidades de governo, capacidade gerencial e de recursos. Então, como lidar com essas assimetrias? E mais ainda, e além dessas assimetrias, tensiona as nossas cidades, os nossos estados e o país às nossas desigualdades regionais e sociais, que também se projetam nesses municípios. O município tem uma região de depressão econômica, o nosso glorioso sul do Rio Grande do Sul. É um município que tem mais dificuldade que é o município da Serra Gaúcha, que tem um livre desenvolvimento econômico com mais ativos territoriais do que o sul do Rio Grande do Sul, só para dar um exemplo da dificuldade das assimetrias e dos consensuais federativos. O Bruno Oliveira, de São Paulo, nos pergunta qual a relação do setor privado com os consórcios públicos e se existe um modelo de relacionamento que possa ser considerado como ideal? Então, olha, o consórcio público, entre outras tarefas, pode ter a competência de fazer a gestão dos serviços públicos mediante concessão. Por exemplo, transporte público. O conjunto de municípios pode delegar todas as suas competências, ou seja, o transporte público, o transporte urbano público, ao consórcio. E o consórcio, ele pode ou fazer a operação ou fazer a gestão da concessão e da permissão. Então, isso vale para o transporte público, vale para os resíduos sólidos. Por exemplo, eu posso, veja, fazer a gestão de uma concessão para explorar uma unidade de processar o processo terminal dos resíduos sólidos. Pode ser uma empresa uma empresa privada que vai operar uma concessão de um conjunto de municípios mediado pelo consórcio público. Então, aí vale a relação do poder público com o poder privado, porque o consórcio, na verdade, é uma autarquia federativa. Então, é um arranjo adicional do Estado brasileiro. aqui também tem duas perguntas que eu vou fazer juntas porque eu acho que elas se complementam. Uma é do Dimas Cavalcante, Salvador, Bahia, que pergunta se os marcos regulatórios existentes estão de acordo com as demandas da sociedade brasileira, creio que, no que se refere à possibilidade de gestão dos problemas no território. E a outra pergunta que me parece bem interessante, porque acho que ela nos ajuda a pensar a anterior, é qual o papel da lei Candir sobre o pacto federativo? É um papel positivo ou negativo? Essa pergunta foi enviada de Luísa Ramos, que é aqui de Campinas, São Paulo. Então, primeiro o Dimas, veja, na verdade, a cidadania, ela quer, veja, que os seus direitos sejam respeitados e sejam considerados na atuação do Estado brasileiro, no caso nosso, através de suas políticas públicas, que os seus serviços públicos sejam efetivos, que a regulação pública seja efetiva. A regulação pública, por exemplo, é o uso e a ocupação dos territórios das cidades. Eu preciso tornar compatíveis os usos. Reparei, eu preciso que eu possa dormir à noite e, portanto, o meu vizinho tem o uso compatível com a minha condição. Uma das crises do Estado brasileiro é a sua, o seu déficit de capacidade de regulação. Então, eu diria que o consorciamento é mais um instrumento. Agora, ele não resolve o que eu falei no primeiro bloco, que são os déficits que a partir do Estado brasileiro nós temos que superar. Na verdade, eu espero que o consorciamento público possa ser uma estratégia empírica de pôr na agenda pública a reforma do Estado. Esse é o tema. Nós estamos fazendo por parte a reforma do Estado. Em um dado momento, nós vamos ter que fechar essa ponta. E aqui vem a questão da lei candida e tudo. veja, eu vou falar a lei candida não no seu mérito, mas na questão do federalismo. Qual é a questão? É que ela incide sobre os tributos estaduais. E foi uma decisão federal. No municipalismo, mas também na federação, há uma grande argumentação seguinte, fazer cortesia com chapéu à lei. ou seja, eu utilizo tributos federais compartilhados para algumas políticas e ao fazer isso eu reduzo o aporte de uma parte desse tributo para aqueles fundos constitucionais. Quando o governo federal corretamente numa política antirrecessiva, anticíclica, desonera as cadeias produtivas e tem uma lógica importante para não internalizar a recessão do nosso país, mas isso incide depois na repartição da receita pública. Então, na verdade, não é por acaso que o tema do federalismo fiscal é um dos temas dos estudiosos do federalismo e uma das agendas dos atores da federação. Claro, quando eu falo de federalismo fiscal, é uma reforma fiscal, uma reforma tributária. Por exemplo, todo mundo quer reforma tributária e não acontece. O que é que impede uma agenda que na declaração todos aceitam e na praca não se viabiliza. E aí tem a dinâmica do nosso federalismo. Alguns acreditam que ainda que a guerra fiscal é um fator de desenvolvimento, outros não e assim para responder a você sobre a incidência da lei Candir e outras na dinâmica da ação federal. A última pergunta vem da Maria Clara de Diadema. Os consórcios públicos têm como prioridade a sustentabilidade? Como lidar com esse tema? Veja, o tema da sustentabilidade é um tema é um desafio para todos nós. Quer dizer, nós enquanto cidadãos, nós enquanto Estado. eu acho que esse é um tema que deve ser um tema crucial. Porque, veja, o receio é não entregar a promessa feita e depois criar um personagem estranho. Qual é o receio? É que daqui a pouco eu esteja participando de um debate sobre um elefante branco chamado consórcio público. Porque ele foi feito para um propósito. e como não pensou os enunciados e suas sustentabilidades, ele depois não se resolveu. E aqui eu quero resumir, se o pacto entre os atores institucionais político foi um pacto frágil e pouco consistente. E quero dar um exemplo concreto. Às vezes, chega o secretário, prefeito, vamos fazer um consórcio porque tem um problema federal que dá prioridade a quem for do consórcio. Então, ele fez o consórcio para a loja só do acesso ao financiamento. É muito pouco porque isso não sustenta o consórcio. Ou, então, uma visão muito apressada de que, ao fazer o consórcio, eu obtiria, num tempo ilusório, resultados que pedem um tempo maior e aí eu vou ser cobrado pelo meu eleitorado, pela minha cidadania de que eu prometi através do consórcio entregar um serviço, um produto no tempo em que o consórcio não foi capaz de produzir. Então, eu diria que o tema da sustentabilidade é importante. E, claro, isso, e aqui quero dizer o seguinte, pressupõe uma nova cultura política. Uma cultura política dos nossos governantes tomarem decisões sobre suas agendas cujos resultados vão além do tempo do seu mandato. Nós estamos num momento em que, se a nossa classe é mais inteligente continuar a ficar prisioneira dos tempos dos seus governos, nós vamos resolver várias questões do nosso país que, pela complexidade das questões, exigem um tempo maior e, portanto, uma capacidade de tomar decisões para colher frutos além do tempo do meu tempo. do nosso país. Bom, infelizmente, a nossa conversa chegou ao fim. Eu quero agradecer muito aqui a presença do Vicente Trevas, mas agradecer principalmente aos quase 600 espectadores que nos acompanharam neste dia. O programa Entrevistas para o Brasil fica por aqui, mas não percam o próximo. Quem tem acompanhado esse programa tem percebido que ele nos ajuda muito a pensar o Brasil. Não só entender seu passado, não só diagnosticar o seu presente, mas, principalmente, refletir sobre o seu futuro. Muito obrigada.